Candidato lindo! Eu sou! Tiririca ganhou nessas eleições Um milhão de votos, 22, 22 Mas se ele competisse com o Restart agora Ele ia perder, tem um seado lá fora Eles votam também nessa gente escrota Na mulher pera ou na Dilma marrota Uma Marina Silva é 43 É quem faz fotocíntese e não todos vocês Mas a gente não pode tocar essa canção Em qualquer escola no dia da eleição Porque senão a gente vai preso na viatura Essa vida de preso é uma vida dura Essa vida de preso não é nada legal Se você estuprar, você vai receber É pau, é pedra, é o fim do caminho É o braço de toco, é um pouco sozinho É o sangue escorrendo